Salve, salve Boa tarde Olha aqui onde eu estou Vou te mostrar aqui primeiro onde eu estou Pela cor aqui você já vai Identificando, não vai garantir Tinha uma aqui no meio, já não está aqui no meio mais Aí ó A mamutinha A mamute Tinha uma aqui no meio Não está mais Tem outra aqui, eu vou dar um 360 Calça Eu vou encostar aqui perto do meu amigo Fernando, para ele poder mandar um abraço para o canal Faca forte E aí meu brother, estamos juntos Alegria, viu Fernando, está aqui Nossa, você não imagina como é que eu estou emocionado Eu estou até bem sem palavras Seu convidado de honra meu brother Muito obrigado meu querido Aqui os meninos que trabalham aqui Fala seu nome parceiro Fala doido, Reginaldo, estamos na área aí Reginaldo E eu sei meu parceiro, chega para cá Fala seu nome aqui O que você está fazendo aqui? Renan Pongelupi Fazendo o Paquinha aqui Olha o que ele está fazendo aqui Fazendo uma faca de chefe aqui Maravilha Nós estamos aqui Na mamute A mamute tem Aqui, olha o projeto Pau quebra Martelete Eu já mostrei ali as mamutes As máquinas Pronta Uma estava ali agora Aí eu vim filmar elas Já não está mais aqui Eu vou dar um outro 360 Gol lá fora Mostrar Um martelete Que já funciona Aí, olha a nossa Furadeira de coluna Nossa aqui Para dar importância Aqui, olha O que a gente tem em comum Olha que bacana Aqui, olha Olha o café Café com faca Café com faca Olha que maravilha Aqui, olha A bateria já vai acabando Por que o celular de pobre é assim? Olha que maravilha Isso aqui Morde inveja Aqui, olha Você que é cuteleiro Olha aqui, olha A oficina é grande A oficina é grande Quer pra você ver Serviço de tornearia Maravilha lá O torno Gigante Tem mais máquinas Lá na frente Tem mais Gente trabalhando Essa máquina aqui Que maravilha O torno Aqui é a sede Da mamute Tô aqui na sede Da mamute Abraço